Música Os capazes que no meu entender prestam um serviço nocivo à sociedade São uns... Eu nem consigo definir Agora é só isso que me... Mas tu achas deplorável As pessoas que estão por trás? Entende o que eu estou a dizer? Eu não conheço muita gente O juízo que eles fazem de ti do teu trabalho Porque aquilo que tu fazes acham deplorável Acham-te a ti deplorável também, não é? Se tu não estás a fazer o mesmo em relação a elas Epá, mas o meu trabalho é um movimento de felicidade Eu estou num movimento de felicidade O meu trabalho As pessoas que o querem acompanhar Se tudo correr bem Saem mais felizes depois de o acompanharem A Rita Ferro do Rio está num movimento de ódio As pessoas que a acompanham Ficam a odiar mais Por isso eu nunca posso comparar o meu trabalho com o dela Paulo, eu não quero que isso em odiar nada Mas eu não tenho As minhas diferenças O que me faz desgostar É isso É achar que o que elas O sentido para onde querem levar o feminismo Que é um movimento que devia ser mais bem tratado Porque é um movimento que já foi muito importante E agora está completamente na lama Muitas feministas que não se revêm Muitas feministas Como é evidente E isso significa que são mulheres inteligentes Eu não tenho nada contra o feminismo Agora este movimento feminista acho deplorável Mas tem a ver também com a falta de sentido de humor É isso também que me faz Não aprecio Pessoas não têm sentido de humor Que olham para a vida desta maneira Negra Eu acho interessante Sim, curioso dizer Negra Sim, sim, eu percebo Eu percebo Eu percebo Eu percebo Ódio É só ódio Ódio a tudo o que esteja contra Os homens Já vi pedaços Certos de artigos Que os homens não deviam poder mais isto e aqui É uma generalização Acho um muito comparado Aliás, qualquer As generalizações normalmente são muito infelizes Agora, eu não tenho problemas com ninguém Ninguém Paulo Rodrigues Posso só... Oi? Desculpe, é lá Eu concordo E sobre o feminismo Existe um documentário chamado The Red Pill Que aconselho toda a gente a ver E trata sobre exatamente aquilo que estão a dizer Red Pill? The Red Pill Muito bem Agora ser uma cena só tipo que os homens todos deviam morrer E que ele está nesse movimento Cassie J A rapariga chama-se Cassie J Sinal, pá, por favor Essa mesa está muito instável E quando tu tocas na mesa ouve-se muito ruído Mas não consegues estar quento Não consegues estar quento É só... Podes mexer para todo lado Só que não podes tocar na mesa Tocar na mesa Desculpa lá, pá Não faz mal E isso está bom agora? Está nice? Isso está ótimo Está ótimo, obrigado Antes de irmos aqui outra vez ao... Aqui ao Patreon Muito obrigado a todos aqueles que deixaram a perguntinha Vamos já despachar aquele tema Aquela história Eu não sei o que é da... Da masturbação Ah, pá Que eu não faço ideia Tu eras para ter contado isto noutra vez? Eu não sei o que é isto Portanto, agora... Eu vou contar, pá Bora lá Eu não faço ideia Isso é uma história engraçada Que incluíste no teu último espetáculo Esse era o fecho do último espetáculo Do Cordes Out Era o fecho Porque eu falava sobre a Teresa E eu... São pessoas extremamente felizes Por isso é que eu não tenho paciência Para coisas negativas na minha vida E gosto de estar à frente de pessoas Que curtem rir e curtem passar um bom bocado Porque isto é mais um exemplo da sorte que eu tenho A minha namorada, a Teresa Ela há uns anos Ela fazia... Já há 10, 12 anos Ela entrava nos morangos Entrou em algumas novelas Pá, eu achava a linda de morrer Eu via os morangos Sem som, obviamente Só para ver a ela Juro, isso é tudo verdade Mas só ela em particular? Só ela em particular Não, eu adorava Achava a mais linda E ela concorria com quem na altura? Quem é que fazia? Concorria em termos de plástico? Não sei, ele fez para a terceira ou quarta série Quem é que estava nessa altura? Não sei Estava-me a cagar Essa Teresa Acho que a pessoa mais bonita a seguir a ela Era o Isaac Alfaias Era o Cifrão Era o Isaac Alfaias Ok Ah, e depois fez aí umas Fez umas cenas para Max Manning Não sei o que Biquíni E eu, na altura A internet não existia como há hoje Essas fotos não iam logo parar a net Ah, sim, sim E eu comprei a Maxime E bati a punhetas para caralho Com as fotos dela Eu não acredito Peraí, tu bate É uma coisa que eu Com que idade? Eu tinha Sim, eu não tinha idade para fazer isso Não tinhas idade para fazer isso? Eu tinha 20 e tal 26 anos Já não se dá punhetas com revistas? Com revistas? Mas eu adorava, meu Eu adorava Uau Depois passou-se Ela deixou as suas novelas, felizmente E seguiu a vida dela Eu continuei a masturbar-me com outras gajas E há dois anos Há quase três anos Foi precisamente há três anos Faz agora três anos O Álvaro Costa Sim O gajo do Porto De rádio e tal Até na Três Que é uma amiga em comum Ligou-me Porque a Três depois foi tirar a filosofia E ela estava a fazer um projeto Na Academia RTP Para a RTP Um programa de entrevistas e tal Sobre temas fraturantes E ligou-me Álvaro Costa Está aqui uma miúda Que te quer entrevistar Para o episódio da Liberdade de Expressão E eu disse Ok, como faço as entrevistas Manda piques da gaja Álvaro, manda uma foto Quem é a gaja? Quem é a gaja? Profissional, pronto Clásico E o gajo Manda-me o link do Facebook da Tereza Ui Ui Vieste logo? Vieste? Não vieste? Não, mas tipo Dei duas, sabes Roll the dice Fiz aquele roll the dice Fiz coisas e disse Foda-se Que eu já derramei com esta gaja E marquei E ela é do Porto E eu disse Álvaro, pá Intervista ou marca um hotel? Eu fui para o Porto Isto é tudo de verdade E eu fui para o Porto Passado uma semana ou duas E estava a ver Se cá engordou Estás a ver? Deixa cá ver Deixa cá ver E encontrei-me com ela Marcarmos com mais gente Havia uma festa qualquer Num bar do Porto à noite Estavas nervoso Pá Eu não estava nervoso Estava a achar que ela era alta gata E que não ia se interessar Ah, depois vi Lambi As redes sociais dela Estás a ver? Para ver quem é esta gaja E ela vai tipo filosofia E cenas de fotos em Paris E eu Não se vai interessar por um gajo Que Estavas nervoso E eu na altura E eu na altura Não, não era Era uma festa Porque eu nunca faço isso Ah Já antecipar O que é que poderia acontecer? Não, e eu também Não lhe dei Passar nessas duas, três semanas Eu não lhe disse mais nada Tanto que ela ficou a pensar Que eu estava-me a cagar para ela Disse-me ela depois E é Pronto, e cheguei E era uma festa com mais gente E foi paixão à primeira vista Mútua E tivemos a falar Para aí Doze horas de seguida Desde que estive com ela Que é Um clássico sintoma Que é a Lima Quando fomos para o hotel Sim, eu passei-me Eu já gostava de Obviamente Sim, mas não a conhecias Não, mas não a conhecia Eu passei-me pela cabeça dela Nessa noite E depois pelo rabo Mais tarde Mas isto já te desapressionava muito Não, isto já estava dominado Isso era um amor útil Eu quando cheguei a vida Diz-me pronto, boa, continua Isso é um amor útil Agora deixa ver o resto Não, e falámos imenso E depois, já nessa noite No hotel Estávamos a fazer amor Porque eu sou rápida Sim E eu lembro Quando me vi Muito depois dela Muito bem, muito bem Estou a fazer o beat Do espetáculo É pá, lembro-me De terminar E segurar-lhe No cabelo E olhar profundamente Nos olhos E disse-lhe Não é a primeira vez Que me fazes vir E esta era a mensagem Que terminava o espetáculo Que era Era uma mensagem De positivismo E que nada é impossível na vida E eu dizia Sempre que alguém Em vez de ser que alguma coisa É impossível É que vocês respondam Não, não é Porque o Rui Cinello de Cortes Costumava vir-se para cima Das fotos da Teresa Rolo E hoje em dia Vem-se dentro dela E era a mensagem final É uma mensagem de positividade É, que leva as pessoas É possível A acreditar nos seus desafios também Isso é maravilhoso Com nada Porque ela sabe que isto também Vem de um bom fundo Isto é uma história romântica É uma história romântica E como tu dizes É possível Os sonhos São possíveis Se tornar realidade Que maravilha Pronto E é isto E assim foi E assim foi E depois disto Peguei ao colo E perguntei se queria Ser a minha namorada Até hoje Mamen És um romântico Fechou Fechou mesmo E és mesmo Fechou mesmo E eu sempre te conheço Frederico Silva Olá Rui Rui Gostaria de perguntar ao Rui Imaginando que tinhas a oportunidade De realizar-me sessões de stand-up Ou programas de TV Com algum humorista português De outra geração Qual seria e porquê? Lembrei-me de repente Do Raul Solnado E não sei porquê Acho que estava uma conjugação De humor fantástica Eu tenho sérias dúvidas Epá, acho que o Raul Solnado Precisávamos de um De uns fios de nylon Não é? E de um ventríloco Que soubesse imitar a voz De Raul Solnado Logo por aí era complicado Não pá, eu gosto cada vez mais De fazer coisas sozinho Cada vez mais E este modelo que eu tenho agora De fazer a tour de três meses E descansar o resto do ano E viajar E ver outras coisas E preparar com calma O que é que quero falar No tema Que quero abordar No ano a seguir É perfeito para mim Estou muito contente E eu há muito tempo Queria deixar de fazer televisão E tudo o resto A relação que tivesse com a televisão Foi sempre de promoção Nunca foi um fim em si Não, foi sempre Foi sempre um meio Que é o contrário Mas para mim Foi um meio Para a felicidade que tenho hoje Hoje em dia Eu acho que já nem se coloca isso Sequer A televisão já Já não é Montre para nada Até é exatamente o contrário Vai-se para a televisão Quando não se tem nada para fazer É o último reduto Eu ainda continuo a gostar Da cena televisiva De qualidade De fundo De ficção Sabes Eu gostava muito Que houvesse melhor humor Na nossa televisão Nos generalistas Gostava muito Que houvesse apostas Em coisas mais Mas sabes o que é que eu acho Sinceramente o teu humor Não é para mim Não é para ti Não faz sentido o teu humor E não há aqui nenhum Nenhum juízo de valor Atenção Sim, eu sei O teu humor não é para ser visto em casa É mais difícil O teu humor é para ser visto em espetáculo Não é que os programas que fizeste na Radical Em que havia lá o Morneio Claro Sim, claro Está condenado a ser um programa Eu não sei Radical Ou num canal Eu não sei Não estou interessado em descobrir Não estou interessado em Mas não sei Eu acho que nós vivemos muito Vivemos muito na Na coisa de darmos às pessoas lixo Porque achamos que as pessoas gostam De lixo E não estou a falar sequer agora Do humor nem de nada Na programação televisiva em geral Conteúdos Acho que os conteúdos que nós temos A televisão no Reino Unido é péssima Péssima O que é que está a bater lá? Está a bater nada Está a bater panel shows É o que eles têm muito Debates? Não é Panel show é tipo muito com humoristas Ah, ok Atores, humoristas, malta engraçada A fazer apedeçadas? Sim, meu De jogos Tipos altos Cenas da semana Não, mais de palavras Mais de estarem todos sentados É um painel, estás a ver? Ah, ok São shows de painel Em que estão todos sentados Há um apresentador E eles têm imensos programas desses Isso já dura há anos Há anos Eu não acordo que isso E é giro Pois há jogos Ou perguntas sobre a atualidade Ou sobre cultura geral Mas vamos lá ver Esses são programas de entretenimento Mas nós estamos a achar Que nós somos mais burros Do que os ingleses Isso não é verdade? Não, mas Quando tu tens esta ferramenta Que é a internet Se tu queres uma merda Que te interesse Menos, vai à procura dela Eu sei Mas eu continuo a gostar Hoje em dia não há desculpas Ah, não passa Claro, tu tens o computador Tu tens um telemóvel Queres saber coisas Queres saber o que é que está a acontecer na Síria Mano, não seja à espera Que passe na televisão Mas eu acho que Eu continuo a gostar muito de televisão Eu gosto de ver televisão Mesmo que seja através da Netflix Ou mesmo que seja Sacar uma série qualquer Ou comprar uma série qualquer E ver na televisão É televisão HBO é televisão Netflix é televisão Sim Eu não sou muito gajo de net E de computador, por exemplo Gosto de ver Gosto de ouvir bem Gosto de ver bem Estás a ver? Sim Gostas do conteúdo Mas também da forma Gosto Gosto de apreciar Acho que uma coisa que tem uma realização Fabulosa Não é para ser vista Num monitor de 12 Como eu vejo às vezes na cama No meu computador Também vejo Mas quando uma série é muito boa Nós nunca vamos ver para a cama E minha namorada Vemos sempre na sala Só quando é uma série mais De queremos ver Mas para adormecer Pode estar no portátil Mas uma série Com efeitos visuais Ou com uma realização muito forte Por exemplo Game of Thrones Que eu nem sequer sou fã Não é para ver num portátil Tens que ouvir Tens que ver numa televisão grande E eu gostava Que se usasse mais Essa Essa riqueza de produção Técnica Que se usasse melhor Em Portugal Estamos nas novelas Novelas e novelas E novelas Mas aqui Nós temos sempre a dificuldade De achar que as pessoas São burras demais Eu sempre ouvi dizer isto Acharmos que as pessoas São burras demais Para este tipo de conteúdo Em televisão E eu Por exemplo No Reino Unido Londres é Londres Um bocadinho Manchester Menos Muito menos Um bocadinho Liverpool E tal Mas o resto é É paisagem quase Estás a perceber As pessoas que existem em Londres Não são o retrato Os ingleses de Londres Não são o retrato Mas é um bocado também Aqui em Portugal Sim Mas nós achamos Que as nossas pessoas São mais burras Que as deles Eu não acho que isso seja verdade Agora que estás a fazer Essa reflexão Eu acho que Essa Esta Esta queixa Digamos assim Que a nossa televisão Não é Suficientemente inteligente Ou Suficientemente Interessante Para pessoas Com um bocadinho Mais criteriosas Faria sentido Há uns anos Em que não havia Uma outra forma De Sim, claro Eu sinceramente Não me choca nada Que a televisão Seja Básica Estás a ver E Que sempre foi E que tem Uma tendência E tendencialmente E a tendência É piorar Porque hoje em dia Eu quero Eu quero Procurar os meus conteúdos Eu quero que esses conteúdos Estejam cada vez melhores Melhor produzidos A net Já começa a saber A prova disso é este programa Estás a ver O que vale Mas E podes vê-lo na televisão E acho que tem uma qualidade aceitável E eu quero que haja mais e melhores conteúdos Deste género E com outros Com outro tipo de interesses Para gente que não quer ver televisão Eu concordo com tudo o que disseste E esta tua liberdade Não é liberdade Liberdade toda a gente tem Drive E Capacidade para fazer Isto que tu fizeste aqui Pouca gente tem Mas eu sou da opinião Que só num país profundamente doente Intelectualmente e culturalmente É que Tu não estás num tal que show Ou ao domingo Ou ao sábado à noite Ou à quinta à noite Na RTP É a minha opinião Pois se quisesses fazer O que tu quisesses fazer Obrigado por elogio Não é elogio Tu sabes que Não sou gajo de cuspir Muitos elogios fáceis Mas Acho que só um país doente É que não tem Um, dois, três Tal que shows fortes Quando há pessoas Não há muitas Não há muitas Tu és dos poucos Que vais poder fazer isso Mas se há pelo menos uma Porquê que isso não está a acontecer? Porquê que isto Tem tanto interesse E tantos itens na internet Isto que estás aqui a fazer? E outra coisa Com mais produção Com mais envolvimento Com mais meios Não podia ter muito mais Ou as pessoas deixavam de ver Porque está na televisão Eu acho que não O problema é que A televisão também Ela também Já tive a discussão Esta conversa várias vezes aqui Desculpem aqui a repetição A televisão Pela plataforma que é É muito castradora Eu nunca podia fazer isto Que estou aqui a fazer Na televisão Mas nós estamos a caminhar Precisamente para o pior Nesse aspecto Para ser cada vez mais castradora Há cada vez mais programas Há cada vez mais conteúdos A serem alvo De revoltas De indignação Viste o Superdani Nunca vi Mas tenho acompanhado Nunca vi Nunca vi Mas tens noção Do que é que se trata E do que é que Não sei bem Agora tenho que estar A ensinar o espectáculo Tenho que estar totalmente recolhido Mas são pais Que levam os filhos a um psicólogo Não, não, não Os pais têm problemas com os filhos Os filhos são mal educados E é tipo o César Milano Com os cães Exato É encantadora de crianças Pronto, ok Ela vai lá E dá dicas Sobretudo aos pais De como é que é onde De reagir Ou de solucionar Uma situação ali De confronto Em que as crianças São mal educadas E cara, antes resolvia-se Como chapada E a questão é que estão A expor as crianças E vê-se as crianças A fazerem birras A cuspirem A baterem nos pais Agora parece-me um programa ótimo Tem que ver Os que estão para trás E agora gosteira-se muito Porque isto já existe há 14 anos Este programa, este formato Pois, já ouvi dizer Há imensas temporadas Noutros países Noutros países E sempre com o Seleu Não há nenhum país Onde isso não tenha acontecido As associações Associações de proteção A crianças E agora está-se a viver isto aqui É pá, preciso ver melhor Não tenho opinião Preciso ver melhor Mas o que é que tu achas? Eu não tenho filhos É pá, o problema é que De conta das crianças Tu estás a tomar decisões Estás a expor os teus filhos Sem eles terem voto na matéria É essa a questão? Eu As pessoas queixam do quê? É isso? As pessoas queixam-se De que as crianças Não estão a ser respeitadas Ou o direito À sua imagem Privacidade Privacidade Porque estão a ser expostas A imagem deles Não está a ser Olha, mas e as crianças Estão na catequese E que são batizadas Não se ninguém se preocupe Elas não estarem Estarem a ser sujeitas A lixo mental Sem a sua Mas aí ninguém vê Pois, aí ninguém diz nada Ninguém vê Está em quatro paredes Tem que ver melhor Para ter uma opinião Mas acho que isso acontece Todos os dias Eu devo dizer que As crianças Quando tiverem 15 a 6 20 anos Sim, fala-se disso Se vão ser ou não Dramatizadas É pá, mas quando Elas tiverem essa idade Já fizeram merda A seguir a isso Já estão a ser Dramatizadas por outros Fizeram muito pior Sim Já houve vídeos de porrada Já foram Já foram Uma gaja a filmar Uma gaja a levar na boca Duas gajas das barracas Por isso há muita oportunidade Para eles se envergonharem Eu não gostei de ver Eu vi e não gostei muito do programa Eu não gosto de ver pessoas Há o argumento Daquilo ser Um produto quase documental Ou seja Em jeito de documentário E nós vemos às vezes Documentários Que são cruéis Que essas imagens São feias de se ver A realidade é feia Mas ali Como envolve crianças E há ali um texto Vamos ser honestos É televisão Aquilo é business Aquilo é para entreter E gerar E acredito Eles devem estar A abrir garrafas de champanhe Eu andei na SIC Tanto o canal como a produtora Devem estar a abrir A rafas de champanhe Porque as audiências Meu Deus Mas hoje nós estamos Numa época perigosa Em que a indignação É muito grande E depois não serve para nada Porque desaparece Passado um dia ou dois Vai haver outra coisa Não havia a cena da Iurde Quando lá vão comprar miúdos Já não se fala disso Acabou E isso muito mais agrava Acho que eu Mas já não se fala disso E como foi a coisa Da outra gaja Que estava a desviar Dinheiro da associação Sim Depois foi a Iurde Agora é isto E para a semana Outra 30 qualquer Eu acho Sim Nós inflamamos Mas é um pouco fato Explode Acabou É uma necessidade De tentar deixar alguém E tentar dizer qualquer coisa Quem é que está a arder agora? Quem é que está no espeto agora? E já precisas Amanhã precisas De outra ou de outra Mas sempre foi assim Isto dá para os dois lados também Porque isto é Quem souber aguentar um bocadinho Também não sofre nada Isto hoje Hoje vou tirar o fim de semana Sim Vou tirar três dias Vou a Madrid Volto já passou Já é outro que está no espeto É outro que está no espeto Já pode estar a abrir outra associação E concorrer Não concorrer A uma coisa Já ninguém se lembra Jacinto Pinto de lá dentro Não é bom? Bom Pinto de lá dentro Bem, já fiz esta pergunta Já falámos sobre isto Boas Lorde e Grande Sinel Sinel, qual é a tua opinião Sobre o caso de Louis C.K.? E para quando um projeto a dois Com um desconhecido Chamado Ricky Gervais É pedir muito? É um sonho que tem ou não? Gostarias? Não, não, não Gostaria de trabalhar com o Billboard Eu acho que gostaria de fazer qualquer coisa Eu gosto muito do Ricky, claro Mas não, não vale a pena Estar a pensar nesse tipo de coisa Se está tão longe Não, vá lá Tu comeste a Teresa Não, lá é muito interessante o que acontece Eu lá comecei num circuito mesmo mais baixo Um circuito mais fodido de todos Porque aquilo tem tipo um circuito underground a sério Antes de entrares no circuito dos comedy clubs londrinho Ah é? Que circuito é esse? Foi o circuito onde eu entrei E depois agora já estou a fazer contactos Eu podia... Mas não são bares? São o quê? São noites São noites Mas não é em comedy clubs? São comedy clubs que existem Devido à arquitetura do Reino Unido Todos os bares têm tipo uma back room Ou têm um sótão E eles têm muita cultura Muitos, muitos bares têm uma sala de comédia Que está mesmo, tem as cadeiras, tem os micros, as luzes e tal E funciona como um comedy club Não sendo um comedy club É uma noite É uma noite de comedy club Eu chamo uma noite de comedy club E que tem gente e tal Não tem muita gente Mas há algumas 30 pessoas, 40 Há noites de 10 Podes apanhar uma noite de merda Foda-se, é noite de merda mesmo Ah, mas apanhas boé disso lá E aquilo Esse circuito underground Que eu fiz questão de entrar Porque eu tinha um reel Fiz um reel em inglês Falei com algumas agências Que estavam interessadas em agenciar-me E queriam beber E eu agora entretanto Acabei por não Por não querer eu Ser agenciado por ninguém E não quis também começar No circuito De comedy clubs mais fortes Porque achei que Precisava de Rodagem De rodagem Não estava ainda preparado Porque os gajos estão lá São ultra profissionais Vão lá fazer 20 minutos Estão muito oleados Fazem aquele teste há 2 ou 3 anos Há uma cena lá que eu Fazem o mesmo teste há 2 ou 3 anos Isso é muito comum É uma cena que me incomoda profundamente Tal como me incomoda Fazer 10 minutos Detesto Detesto Acho que não é stand-up Para mim não é stand-up Porque há aqui uma coisa Há o club act E há o solo act Sim E há gajos que andam há 3, 4 anos A fazer club act São actos de 15 minutos 10 minutos 20 minutos E que só têm isso E depois para montarem uma hora Vais vê-los num club act Os gajos partem tudo Depois vais ver uma hora E são uma merda Sim E tem os gajos que têm uma hora Muita forte E vens à rasca Que é o meu caso Vens à rasca para fazer 10 minutos Porque não funcionas bem Em 10 minutos Agora também estou numa fase De adaptação a tudo Há língua Há cultura O que é que posso dizer A não ter relação com o público Qual é o teu plano? Vamos lá Vamos lá ser Neste momento tens um plano Tenho Não queria falar muito Ok Não queria falar muito Mas vou voltar agora Quando acabar a tour Preciso tirar umas férias E depois volto para lá E já tenho Cada vez fui conhecendo mais pessoas Cada vez estou melhor Na indústria lá Conheço mais gente Tenho acesso a mais sítios E tenho um plano De fazer agora Com mais dois Duas pessoas Com que estive lá A trabalhar Portuguesas? Um é o André Outro é Um meio iraniano Meio galês O Darius Que é um gajo porreiro Fazer um coletivo? Sim Estamos a fazer E depois temos um convidado Ou dois por noite E somos nós Tratamos a organização disso Ou aproveitamos Pedimos uma noite só para nós Esses sítios todos já existem Estás a perceber? Promovemos nós Em vez de estar em noites Porque aquele circuito underground Tem ali coisas A Teresa só me perguntava O que é que tu estás aqui a fazer? Eu no primeiro gig que fiz Que não quero rolar muito Tenho a história toda no espetáculo Mas a Teresa entramos E ela não é nada destas merdas Não é nada destas merdas Então perguntou O que é que tu estás aqui a fazer? E eu é confiante Mas porquê? Diz-vos porquê, mano Não, mas por cabo É das salas Condições técnicas Beda manhosas A luz é uma merda Micros de merda que falham Pior do que encontraste aqui alguma vez? Não, eu aqui só faço boas salas agora Não, não, mas antes Quando estavas no teu Sim, ao nível é o pior Ao nível é o pior E depois podes ter alta surpresa Pois tu nunca sabes Há pá aí umas 100 noites Como já há 300 Só em Londres Só em Central Só em Central London E depois há pá aí uns Sei lá 200 gajos Nessas noites E depois Depois o público Podem estar só 10 ou 20 pessoas Como podem estar 200 E depois os alinhamentos São de 10 ou 12 humoristas Cada um a fazer tipo Tight 7 Que é fazer 7 minutos mesmo Mandam-te logo a luz Sim 7 minutos para mim é chegar Pousar o copo Dizer boa noite Sim, sim Estás sentado Eu não estou habituado Custa-me imenso E depois há lá conceitos É um bocado fazer novela, não é? É como fazer novela É estranho É uma coisa diferente É representar a mesma Só com E depois há conceitos muito estranhos Que é Os gajos lá Como há tantas noites E como o humorista lá É carne para canhão Há muito mais humoristas Do que noites Então as noites não precisam Assim muitos humoristas Sim Podem usá-los E os gajos lá Estão a cair um bocado na cena Que há tanta ânsia De teres o teu spot E de teres a stage time E de ir subindo na indústria Que aceitas qualquer merda Os gajos lá aceitam qualquer merda E condições financeiras Não, isso não existe Isso praticamente existe muito pouco Não se ganha quase dinheiro nenhum Posso pedir algumas Mas não muito Especialmente neste circuito E mesmo no outro circuito Essa altura de andar a fazer Dois ou três spots por noite Com a de clubs ao longo da cidade E ganhar 300 ou 400 libras Como era há 10 anos E isso já não existe Não existe mesmo Já não existe? Não, isso não existe Isso não existe Agora lá O plano deles todos É um plano muito definido É uma cena que também não me agrada muito É ir para a televisão É fazer ficção É fazer publicidade Tudo coisas que eu não quero Vai estar, ser um meio Ser um meio para atingir um outro filme Sim, ou então crescer muito Ao ponto de viver só dos teus solos Fazer as tuas turnés Só que isso demora muito tempo Se os gás que nasceram lá Que estão lá E conhecem a cultura e a língua Demoram 10 anos Até conseguir fazer a sua primeira turné Ou 6 anos, 7 anos O que for Imagina Para mim ainda mais difícil seria Mas há conceitos lá do género São uma noite de 10 gajos Que estão na bilo Ou 12 E vão fazer tipo 7, 10 minutos cada um E a maior parte delas São noites bringers Que eles chamam bringers Porque tens que trazer alguém Ah ok If to bring someone Se chama-se bringers O humorista tem que trazer uma pessoa Para ter o seu spot Yeah Fiz várias vezes essa cara Com muita coisa que fiquei descobrindo Ao longo dos últimos meses Porquê? Porque como eles sabem que há boi da noite E correm o risco Não há cá bilhetes comprados por antecedência Não há nada Podem aparecer 30 pessoas Podem aparecer ninguém Eles fazem uma bilo De 10 humoristas Ou de 12 Só que depois aí estão a foder Porque cada um Ou pode fazer 7 Porque são aquilo Nunca mais acaba 7 ou 10 minutos no máximo 5 minutos, muito Mas garantem Ah, e tens outra cena Se não podes ir embora Fazes o teu bit Tu tens de estar lá a meia hora Antes de começar E tens que depois de fazeres o teu bit Ficar até ao final Porque se bazares Não recebes Não estás a receber Não voltas lá Não voltas lá Estás a demonstrar falta de respeito Para os teus colegas Exato Mas o que é que eles querem realmente Querem 10 humoristas Com mais de 10 pessoas Que tem 3 vezes Já estão 20 pessoas Já dá para uma noitinha Só que depois aquilo é uma merda Cada um bebe uma cervejinha Duas, três Só qual é o problema É que depois tu tens Isto ao longo do tempo Dos meses e do circuito Tu tens humoristas A atuar para humoristas Que já viram aquela merda Não sei quantas vezes Exato E tens gajos A olhar para o telefone Com as cenas que vão fazer a seguir E é comer merda É meu Há noites Mesmo grim Há noites mesmo Muito estranho Tu não tinhas Portugues a ver os seus espetáculos? Não, eu nunca Só fiz um Que correu muito bem Porque eu fiz questão Não queria ninguém Mas é em português Não, fiz em inglês Fiz um que Foi o único que eu divulguei Nas minhas redes sociais E chamei também Amigos meus ingleses E convidámos mais 2 ou 3 humoristas ingleses E não foi tanta dor de fazer isso? Não, não Porque isso era fácil Isso era fácil Eu sabia que iam sempre aparecer 10 ou 20 pessoas Como apareceram Mas isso podia condicionar Não, porque isso não me dava Uma ideia real Não, mas eu não quero Eu não quero Era Ou eu vou fazer as coisas melhor Eu não vou Era easy Era o easy way Precisava de fazer sozinho, sim Porque isso era muito fácil A minha confiança também era diferente Sim Eu quando fiz o último Entrei em pó Com muita confiante Correu-me muito bem As pessoas riram-se todas Estavam tipo 30 ou 40 pessoas Claro Numa sala pequenina Mas estava compacta Desto literalmente E eu queria mesmo Desto à morte Eu queria passar-me mal Desto à morte Só que isso foi fedido também Para mim Isso é altamente Para fora Porque a minha parte das pessoas Foge disso É que toda a gente lá me diz E quando Tu queres ir Mesmo Bafon À morte Bafon Bafon Fui mesmo ao Bafon E agora já Bom, quando os mata Tomas mais forte Tomas e os mais fixos É uma evolução Mas é giro E aí eu queria isso Eu fazia questão De começar Por o mais baixo possível Sim, sim Só que pessoas Amigos meus Que costumam ver Os meus espetáculos Cá em Portugal Ou que viam lá Viam lá em Londres E pedidos O que é que estás aqui a fazer? Tipo a Teresa O que é que estás aqui a fazer? Só que isso é fixe E foi fedido para mim Mesmo psicologicamente Tens registro disso Tenho alguns Não muitos Custa de ver aquilo? Ah, eu nunca vejo Mas eu nem vejo Os que correm bem Por isso Esses atos, imagina Eu não vejo nunca Eu agora estive a acabar A edição do DVD Do Cordes Alto E costumo imenso ver Mas costumo Porque é um processo Doloroso para mim Mas no ponto de vista Não de narcisismo Claro Mas do ponto de vista Científico Digamos assim De haver alguma ciência Ah, eu nunca vejo Aqui falhei Aqui falhei Aqui falhei Vou tentar melhorar Vou tentar encontrar aqui Uma ciência No meio dos meus erros Eu sou 100% Aliás Isso é uma das coisas Eu percebo que 99% dos humoristas No mundo Testa E lá é um mercado Muito para quem trabalha assim E todos trabalham assim Vem para casa Tem um beat Sim, tem 3 minutos novos Vão logo experimentá-los à noite Pá, eu acho isso Uma fragilidade tremenda Por parte dos humoristas Eu escrevo o espetáculo inteiro Eu nunca fiz nada Do que vou fazer agora Para a semana Eu não gosto Eu gosto Isto é o que eu quero Não aproveitas absolutamente nada Do que ir para trás Ah, não, não, não Zero É tudo novo sempre Pá, e sento-me a escrever Eu passo o ano inteiro A escrever coisas E ter ideias Vou sempre apontando E depois chega ali Em outubro Entre novembro e dezembro Peguem tudo o que recolhi E monto E monto o espetáculo Conforme o que quero dizer Agora, eu não gosto Sendo testar Acho que é uma fragilidade artística Que esta arte tem Que mais nenhuma outra tem Mas tu concordas comigo Quando As piadas As piadas fazem-se fazendo Ou seja Sim, claro Tu contas uma piada hoje A mesma piada daqui A um ano Está muito mais aliada Não, mas comigo não funciona assim Não funciona assim É o pior A sério? Tu cansa esta piada? É, bué Mesmo Eu não consigo Tu achas que vais dizer Sempre melhor na primeira vez? Não, não digo na primeira vez Há ali um processo Mas as pessoas As pessoas que viram a estreia Do ano passado, por exemplo Não viram um pior espetáculo Do que as pessoas que viram em 15º Acho eu Eu só troquei uma coisa Troquei o Pus esta história da Teresa no final Não mudei nada Não mudei nenhuma piada Nenhuma piada Mudei só um bloco Que eu não estava contente Não curtia Tirei e puse Mas do primeiro para o segundo E depois do segundo Até o último Foi igual Olha, para que fique aqui Bem Explícito E claro Comeciste por alta pergunta Rui Sinaldo Cordos Em que aspecto Londres Desiludiu Em algum ponto O tempo passou pela cabeça Abortar a mudança Ah, por acaso Ali assim desversalmente E ele Já passou Quando fiz o meu primeiro Vou-me embora Vou-me embora daqui E eu mato E a Teresa e os meus amigos Tem calma Tem que estar muito nervoso Mas Londres não desiludiu É essa a questão Eu pensei que ele Tivesse questionado Se abortaste ou não A passagem para lá Não, nessa coisa Pensei nisso Mas passou-me logo Tu vais voltar É isso que é isso Sim, sim Mas a desilusão foi mais A humanidade está-me a desiludir A sociedade O ponto que estamos a caminhar Está-me a desiludir Não aquela cidade Não há um problema daquela cidade Em termos de cidade É a sociedade E é dos tempos que corremos Sim, acho que sim Rui Franco Achas que Desculpe-me lá Estou muito em chato Então eu Estamos com uma hora e meia De programas Já passou uma hora e meia Foda-se Com este gajo Passa rápido Uma hora e meia? Sim, são 5h10 neste momento Começámos às 3h30 Porquê que isto passa muito rápido? Porque eu sou muito interessante Rui Franco Exato És muito interessante És muito absorvente E para as minhas coisas Esquece Absorvente Absorvente Ele é muito absorvente E eu não tenho noção Que o tempo passa Porque eu estou em ti Foda-se uma hora e meia O que é que tu queres fazer? Queres fazer uma paragem E mudar o disco? Não, não Isto só para a questão dos patronos Ah, exato Deixa-me fazer mais duas ou três E depois fazemos só patronos Rui Franco Pergunta Achas que algum dia Os comediantes portugueses Seguirão o festival de vernáculo Que as maiores estrelas Anglo-saxónicas do stand-up Fazem nos seus espetáculos? Olha, eu tenho feito por isso Por isso Tenho que ficar-se a ver agora Edições Eu estou a dizer Muito à geneira Mas é porque Aquilo é tão Natural para mim E eu sou um bocado A geneirente Sim Eu não faço nenhum esforço Para dizer Eu não meto no texto A geneira Estás a perceber? Raramente Fluem Só que elas depois vão fluindo mais aqui Nem ponho nunca Com o objetivo de fazer rico à geneira Nunca faço isso Só que Pá, eu estou a falar naturalmente Com as pessoas Eu sou caralhento Sei, sei, sei Então, já é um bocado Mas pá, pronto Também não é o pior que se diz Não são as geneiras Exato, exato, exato Ora bem O que vai acontecer é Porque já é uma hora e meia Vamos fazer assim Eu vou fazer esta pergunta Que já vai inserir Já se vai inserir no No segmento Dedicado aos patronos Podemos fazer uma cena rápida Eu tento responder É para que são boas Já pode ser assim Então, ok O último segmento Seja rapidinho Antes disso Eu vou fazer o xixi Espera aí Eu quero ver se Eu tenho tempo de fazer xixi ou não Faço a pergunta É isso, faço a pergunta Luís Vieira Olá, Unas e Rui Gostava que explicasse a história Do abandono das redes sociais Então, mete aí duas perguntas Para ele ver Não, não, não Fazemos uma paragem E depois Incemos o segmento Com a resposta Luís Vieira Olá, Unas e Rui Gostava que explicasse a história Do abandono das redes sociais Independentemente das pessoas Perceberem que o teu humor Não traduz necessariamente A tua opinião sobre as coisas Não achas que desistes As redes sociais Porque sofreste um bocadinho De bullying De alguns ignorantes É um bocado incoerente A tua parte Afinal o teu trabalho É fazer bullying à bruta Com toda a gente Continuação de bom trabalho Entendes aqui a perguntinha Até que ponto é que Tu não estás a ser Também incoerente Deixa aqui esta Vou fazer um xixi Se quiser já preparar a resposta Eu vou ali já venho Peraí, peraí Já sei, velho Então, olha Agora tens a oportunidade De falar com as pessoas E dizeres aquilo que te apetecer Promove-se o teu espetáculo Mas há sempre Há sempre Para ali, não é? Vamos te abandonar aqui Já vi esta merda a acontecer Também tenho que limpar um disco ali Ele vai sempre mijar E vocês dão isso às pessoas Uma hora e meia Não, pá, olha Portanto estás livre, está bem? Eu também vou sair daqui Queria dizer-vos que Pá, para pôr em um like Eu não tenho experiência nenhuma Nestas merdas Que eu não estou a usar Muitas redes sociais Mas já, pá, olha Fevereiro, março e abril Estou aí com o London Ice Vocês já sabem Apanhei na Ticketline Os bilhetes E vejam No meu Twitter Ou no Instagram e tal E Facebook Costumo pôr lá as datas Do que ainda está disponível Já está muita coisa Que já escutou em Lisboa e Porto Guimarães e tal Leirias E já Se já viram algum Venham Porque este é melhor Se nunca viram Pá, pensem bem Se curtem Não venham estragar o ambiente Para a sala Está bem? Já percebeste alguma vez De ter acontecido Alguém que... Não, há muito tempo Que já não acontece isso Há muito, muito tempo Gás que se levantam E basaram Isso aconteceu Mas já não acontece Há muito tempo Eu agora Por acaso Quando houve agora Este boom Nas vendas Desta turma A preocupação minha É Vem mais gente Mas pá Que não venha estragar A curtição Que nós estamos a ter Já há algum tempo Estás a ver? Eu não fico nada Contente de estar tudo Boa da cheia Se os espectáculos Se vieram muitos curiosos Que venham estragar Pronto Eu percebo que isso faz parte Mas eu E faz parte Eu reajo sempre com desconfiança Quem é que vem aí Quando há um número muito grande Um aumento muito grande Não, desconfiança Não penso muito nisso Mas penso pá Que não venham foder A diversão que estamos aqui a ter Eu com esta malta já há alguns anos Sim Estás a perceber?